O tempo anda devagar, eu venho você dobrar Eu venho lá pra fora, penso que a hora que você volta Se você tinha ficado comigo, você tinha percebido O amor que sempre procurou O tempo anda devagar, eu venho esperando você dobrar Isso já faz um ano ou dois anos Hoje é um pouquinho mais O tempo anda devagar, eu venho você dobrar Isso já faz um ano ou dois anos Hoje é um pouquinho mais O tempo anda devagar, eu venho esperando você dobrar